Vai, 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 vai Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Um shortinho pra curtir, mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que é pô, bota o botão Ai pô, bota o meu Deus, bota o grandão Que é pô, bota o grandão Que é pô, bota o botão Ai pô, bota o потом O que é isso? Você tá aparecendo aqui no meu computador Não acredito O que é isso? Não é anymore Olha só, olha só se você achou confuso, olha lá, olha aí pessoal, olha aí, olha lá, um grande beijo e abraço pra vocês, tchau. Cala-te, veloto de merda. O que é isso que você achou? Olha, olha, tar-malito. Olá, cabrão. Barrado, maldafucka. Brian, barado, cálati. Ih, watts. Ih, watts. Higo de puta! Higo de puta! Tá tomando um fio! O que é de maca... Macaquito! Macaquito! Não quero ver a dama! A reputíssima madrecada de basurra! A gente tá falando nada de... Qual é, cabrão? O que você passa? O que passa, cabrão? Brasileiro de merda! Higo de puta! Higo de puta! Cala a boca, filha da puta! Macaquito de merda! Higo de puta, malparido! Higo de puta! Madre é muito rica! Higo de puta! Mano, você tá atirando, que você atirou em mim, mano! Higo de puta, malparido! Carro! Nossa, espanhol fluente, hein? O seu corno! Ninguém imagina que você é brasileiro! Higo de puta! Me ajuda aqui! Me ajuda, nem desculpa! Me perdoa! Não jogo mais! Ah, filha da puta! Nossa, filha da puta! Não comprando! Meu moço não tá clicando, mano! Filha da... Cala-te! Pelo tudo! Seu filho da puta! Não! Seu pai chora no banho, seu resto de aborto, caralho! Seu filho da puta! É hora de... Respondeu segundo aliado aliado! Não! Não, não, não! Não tô apreendo! Vai! Fiquei para a missão! Aliado e visualizado! Vocês têm que me salvar agora, mano! Nossa, o macaco fica muito puta agora, hein? Mata, mano! O macaco, filho da puta, para de fazer merda e joga direito, se você não... Manito! Filha da puta, qualquer imbecil consegue ver que você é brasileiro, seu corno, filha da puta, favelado de merda. Manito, eu não compreende. O que você faz, cabrão? Manito, não compreendo. Compreende a minha pica grossa e miúda, então, seu filho da puta. Você tem que ter um pouco de respeito. Ah, respeita meu pau aqui, filha da puta. Esse sotaque é gaúcho, gosta de dar o cu, safado. Tem que ter um pouco de calma. Não sabe nem o que está falando, filha da puta. Manoia. Era não foi tu madrita madre que te pariu, filho da puta. Era não foi tu madrita madre. Madrita madre. Formosa. Você é o filho de uma chocadeira do caralho. Manoia. Calma. Tem que cair, meu parceiro. Ingo de puta. Morra, Ingo de puta. Ah, chupa meu pau grosso. Manoia. Marido. Chupa minha pica grossa aqui. Vai tomar no seu cu arrombado. Você gostou do TKzinho, mano? Caralho, que voz mais bonito. Mano, você morreu pra pistolinha da... Pra piroquinha da ela, mano. Você gostou da minha voz? Eu gostei, velho. Eu namoraria contigo. Imagina essa voz no pé da sua orelha comendo seu cu. Gente, que ele vai matar. É agora. De repente, mano. Encontra o cara e o cara é gay, velho. Puta que pariu. Qual o problema? Preconceitoso do cara. Machista de merda. Bem gostoso. Demorou, mano. Já vamos fazer logo uma suruba aí, já. Demorou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você é ruim, velho. Você é louco. Meu Deus. Puta que pariu, mano. Jesus. Joguei o que eu sei, cara. Aqui é pro play, rapaz. Mas segue o teu avatar, animal. Qual o jeito que esse cara tá falando pra... Quem você matou? O... O cara não matou ninguém. Tá falando aí. Cara, você foi numa laconha, mano? Tá brisado, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom, né? No. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.